Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Enfim, minha gente, chegou domingo, chegou o dia da primeira remontada do Atlético na temporada. O Atlético que vem marcando suas temporadas por remontadas consideráveis, né? Contra Grêmio, contra LDU, chegou a vez, dessa vez pelo Ruralzão, dessa vez pelo Campeonato Paranaense, mas um jogo muito importante, afinal, é contra o nosso maior rival, é contra o Coxa. O Coxa ganha de 2 a 1 dentro da Arena da Baixada, agora é mais que obrigação desses jogadores correrem muito e virar nessa situação, já que o Atlético tem mais time, já que o Atlético tem mais qualidade, já que o Atlético deu muito mole no primeiro jogo. Dando alguns avisos aqui, antes da gente começar a explicação tática, a gente já vai direto ao ponto, mas lembrando que agora o canal 3 pontos é patrocinado pela KTO. Então, se você está pensando em fazer uma fezinha para o jogo, se você está pensando em botar uma grana no furacão, já levando em consideração que a ode do Atlético está boa, porque perdeu o primeiro jogo, joga fora de casa, eu indicaria botar um bom número de canteio, também acho legal para esse jogo. Então, vejo uma boa situação aí para se apostar no Atlético contra o Coxa. O link da KTO está aqui embaixo na descrição. Agradecer muito a KTO e a Furlan Esportes por essa parceria e também aquele velho pedido de sempre, deixa like, se inscreve no canal e vambora, porque tem muita coisa a ser falada aí e comenta. Se você acha que o Atlético vai virar quem você mudaria na escalação do primeiro jogo, porque algumas modificações vão ser obrigatórias. Por exemplo, eu acredito que joga o Zé Ivaldo, tá? Deixa eu só dar um golinho na água aqui. Eu acredito que joga o Zé Ivaldo, porque o Thiago Heleno saiu sentindo muito ombro, enfim, lesão no ombro a gente sabe que é muito chato, foi um tombo ali considerável que ele tomou no primeiro jogo, então acredito que o Zé entre campo, total confiança no Zé, acho que o Zé tem tudo para dar uma resposta muito boa, é um zagueiro forte fisicamente, a gente vai explicar também como o Zé se encaixa nesse jogo de muita força física do Coxa, e a entrada do Pablo Siles no lugar do Matheus Hernandes, o Pablo Siles que fez um bom segundo tempo no jogo lá da Arena da Baixada, é um jogador mais limitado que o Matheus, mas fez um bom segundo tempo. Então vamos num todo aqui, eu esqueci do lateral direito, acabei de perceber, Dani Bolt, né? O Atlético escalado com o Santos no gol, torcer para uma partida melhor do Santos, porque se a gente está numa desvantagem, muito se dá também a atuação ruim do Santos, olhando no primeiro gol do Coxa, o gol do Aleph Manga, aí Dani Bolt, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e o Abner, Pablo Siles, Christian, Jader, Terence, aí a substituição que eu faria, Pedrinho e Pablo. O Coxa tem uma substituição, a entrada do William Farias, agora vamos falar sobre os duelos do jogo. O que aconteceu muito no jogo de ida e o Atlético não conseguiu marcar muito bem? Era isso aqui, Léo Gamalho, Tony Anderson, faziam uma linha de quatro na hora de pressionar a saída de bola, Dani Bolt ficava com o Igor Paixão, o Abner ficava com o Aleph Manga, então o Atlético tinha muita dificuldade de sair com a bola. Beleza, o Atlético perdeu a bola, a bola voltou para a defesa do Coxa, está aqui com o Henrique. Você tinha um lançamento direto buscando, ou casquendo o Léo Gamalho, ou casquendo o Tony Anderson, para já ter essa retenção de bola no ataque do Coxa. E quando acontecia, tipo assim, a bola veio aqui no Léo Gamalho, o Léo Gamalho sustentou aqui no Zé Ivaldo, você abriu uma diagonal. Então, o Atlético sofreu muito com essa circunstância, porque o Léo Gamalho ganhou muitas bolas, tanto do Thiago Heleno, quanto do Pedro Henrique. E o Tony Anderson também é um atacante com boa conjuntura física. Então, aconteceria a mesma coisa aqui, o Pedro Henrique sobe para dar o bote, e gera essa diagonal aqui, se os pontas do Coxa tiverem um bom dia, eles vão ter um espaço considerável. Então, tanto a presença do Pedro Henrique, quanto a presença do Zé Ivaldo, é interessante nesse aspecto, que são dois zagueiros físicos. Cara, essa bola chegou aqui nessa intermediária, velho, faz a falta, quebra o jogo, não dá essa brecha, tá ligado? Acho que o Thiago Heleno é um zagueiro que é muito bom no jogo aéreo, mas nesses lançamentos assim, até por ele ter uma altura menor, ele tem um pouquinho de dificuldade. Algo para o Atlético tomar muito cuidado. O importante também é a gente ficar muito atento à marcação desses pontas, né? Alif Manga e Igor Paixão são dois jogadores de bastante perigo. Então, imagino assim, o Atlético marcando-se a bola com o Varley subindo para gerar jogo com o Alif Manga, com o lateral esquerdo do Coxa, que eu esqueci aqui, para gerar jogo com o Igor Paixão. Então, nossos pontas, naturalmente, também vão ter que recompor para não gerar nenhuma desvantagem. Volante baixou aqui. Acredito que isso aqui, que o Léo Gamalha vai ficar bem espetado. Tony Anderson na entrelinha. Os volantes aqui tentando controlar o mais rápido possível e recuperar essa bola e sair mais rápido, tá ligado? Andrei e William Farias. William Farias certamente foi escalado para marcar o Terence, a gente vai falar mais disso, mas é um cara que tem uma boa batida de média e longa distância, tanto o Andrei quanto o William. Então, tomar cuidado com essa situação. São dois jogadores que têm esse artifício. Pablo Siles é um cara mais defensivo que o Christian. Então, em alguns momentos, a gente pode ver até o Pablo voltando mais, protegendo essa situação aqui, mas ficar atento bastante nessa entrelinha. E os dois pontos recompondo. Pablo e Terence numa pressão inicial. Em alguns momentos, até o Terence mais à frente, porque o Pablo pressiona melhor. Henrique e Leandro Castanho na Série B do ano passado tiveram alguns erros de saída de bola, de falta de domínio mesmo, sabe? Então, acho que pode ser uma boa... Acho que pode ser um bom artifício a gente ver essa pressão acontecendo por parte do Atlético. Tentando lembrar de mais alguma coisa, atenção no jogo aéreo, jogo pelos lados, batida de longa distância, ultrapassagem aqui dos laterais, algo que pode acontecer bastante. Aconteceu bastante no primeiro jogo, jogo lá no Porto Pereira, jogo do turno. E pressão, cara. A todo momento tá mordendo, a todo momento tá fechando espaço. Puta, velho, tem que fazer linha de seis, faz linha de seis, incomoda os caras. Mas eu não acho que esse ataque mais posicional por parte do Coxa vai acontecer muito, não. O Coxa se sente muito à vontade nos contra-ataques. Isso desde a Série B passada. Eu acho que acaba sendo um pouco do estilo de jogo do Morírio. Mas é importante a gente ficar ligado e me deixar claro todos os aspectos que possam acontecer nesse jogo, né, mano? Todos os aspectos que possam acontecer nesse jogo. Mas beleza, o Pedrinho sobe aqui, o Jader sobe aqui, agora a gente vai falar do Atlético atacando. Tenho certeza que o Ilha Farias só foi escalado por causa do Terence, tá? O Terence fez um jogaço, então o Coxa vai tentar fechar mais essa entrelinha pro Terence não ter tanta liberdade. Uma pena, porque o Terence foi um cara que fez um jogaço, mesmo assim o Atlético não conseguiu ganhar. A estrutura é bem parecida, até pela formação tática ser parecida. Vejo os pontos do Atlético buscando essa situação aqui. Eu mudaria uma circunstância do jogo de ida. Eu vou explicar pra vocês. O que acontecia? O Pedro Henrique lateralizava aqui, leva a Mário Toninho Anderson por aqui, então ficavam basicamente três zagueiros. O Thiago Helena era esse terceiro zagueiro e o Abner fechava aqui pra ajudar na construção. Eu acho que é um desperdício muito grande o Abner ficar aqui nessa saída de três, tá ligado? Acho que é um desperdício muito grande o Abner ficar nessa saída de três e o Pablo Siles lá na frente. Pesada boa partida do Siles. Então o que eu faria? Cara, isso aqui. Pablo Siles ajuda na saída de três, se tiver que abrir o Zé, abre o Zé, bota o Pablo pra fazer essa saída e avança o Abner pra fazer essa dobradinha com o Pedrinho porque a jogada que eu mais imagino bola aqui no Abner Pedrinho atacando as costas. A gente não conseguiu atacar as costas desse lado direito da defesa curitiba uma vez no jogo de ida. Isso, cara, me deixou muito irritado porque é um lugar onde tem muito, muito espaço. O perfilamento corporal do Varley não é bom, sabe? O Abner tem capacidade de achar esse passe porque o Varley Henrique, o Henrique fecha muito pra cá pra tentar fechar. Então gera um corredor aqui que essa bola pode ser enfiada. O Pedrinho pode explorar bem. É um cara que explora bem o fundo. Então acho que essa é a grande mudança que tem que acontecer no jogo. O Cristian vem mais um pouquinho aqui pra fazer essa saída de três mais dois. Os dois laterais por dentro. Ou em algum momento pode trazer até o Jader pra cá. Calma aí. Deixar o Danny Bolt bem aberto. Tá ligado? E tentar alargar ao máximo essa defesa do Coxa pra gerar esse corredor por aqui também. O Pablo se movimentando. O Terence entrando na área a todo momento. O jogo vai passar muito pelo Terence. Se o Atlético conseguir uma reação, acho que o jogo vai passar muito pelo Terence porque foi o protagonista do primeiro jogo. E naturalmente tem condição de ser o segundo. O Pablo vai ter muita dificuldade porque vai estar naturalmente duelando ali com os dois zagueiros do Coxa. E são dois zagueiros muito físicos. São dois zagueiros de muita imposição. Então acho que naturalmente isso pode acontecer. O Cristian também dá essa dinâmica. Flutuar, buscar a bola. Tentar tirar da pressão. Porque beleza. O Cristian recebeu essa bola aqui do Pedro Henrique. Mas subiu o Léo Gamalho. Sobe o Léo Paixão. Se o Cristian tirar da pressão rápido, já pode achar um espaço aqui pro Jader, pro Bolt. Até mesmo pra uma movimentação do Pablo. Sabe? Vai ser muito importante essas movimentações do Pablo também. Pensando... Pensando em arrastar a zaga na indução. Que nem foi no primeiro gol, né? Que ele traz o Castanho junto com ele. E ele abre espaço pro Teranze. Então, Pablo tá se movimentando a toda hora. Muita gente pediu o Rômulo no time titular. Acho que é uma possibilidade também. Mas eu acho importante a gente também ter uma alternativa pra segunda etapa. Putz, o Pablo titular. Você tem um jogador ali pra segunda etapa? Porque a gente não tem nem muitas opções no banco. O Atlético tem muitos desfalques. Torcer pra algum desses jogadores que estão machucados poderem voltar, mas o Julimar não tá no banco. O Reinaldo não tá no banco. Então, eu vejo o Davi e o Rômulo ali como boas situações, boas circunstâncias pra tentar alguma coisa a mais no segundo tempo, caso seja necessário. Mas, pelo Atlético. Pablo Sili está saindo de três. Mais liberdade pro Abner. Boa dinâmica do Christian. Protagonismo de Teranze. Pedrinho no time titular e muita movimentação de Pablo. Acho que esse é o caminho pra gente se empurra. O Atlético tem mais qualidade. O Atlético tem toda a condição do mundo. Se tiver concentração. Eu acredito que tem tudo pra fazer um grande jogo. Beleza, rapaziada? Acreditar nessa remontada, o Atlético vem se notabilizando por isso. E eu não vejo por que não acreditar contra o Cuxa. Mesmo é um Atlético com ainda bastante desfalques. Acreditar num bom jogo de Lúcio Gonzalez como auxiliar técnico. E só lembrando, dá uma moralzinha aqui no link da KTO. Se inscreve no canal, deixa like. Daqui a pouquinho a gente começa a like. Forte, forte, forte. Abraço, tamo junto.